Portanto, neste momento o que é que nós precisamos? Precisamos efetivamente de uma democracia que volte a poder lutar com uma vocação pós-liberal, obviamente, e anticapitalista, a meu entender. Isto é, é preciso que o capital volte a ter medo. Depois da guerra o capital estava com medo, até porque havia o socialismo do outro lado e havia o perigo de que se não se acalma as massas populares, elas podem fazer a revolução socialista. Agora, não têm esse medo. Portanto, estão dispostos perfeitamente a criar novas formas da ditadura, que é o que nós estamos a assistir. É o enfraquecimento até à perda de sentido do que é uma democracia. Legenda Adriana Zanotto